Fala pessoal, Gabriel Oliveira. Oi, oi, oi pessoal, aqui é a Larissa. E hoje a gente vai fazer um camp, lá no Camping Rio Claro. A gente vai mostrar tudo pra vocês, olha aí, ó, baguncinha que a gente está levando. A gente vai passar na casa de uns amigos agora pra pegar eles e vamos pra lá. Bora com a gente. Pessoal, o Camping Rio Claro, ele fica a 68km de Supermândia, umas uma horinha de viagem aí. E a gente vai mostrar aí pra vocês. Ele fica próximo a Nova Ponte, entre Uberlândia e Nova Ponte. O Lava falou que ia te zoar. Nós devemos passar quantos dias mesmo? Aí, uma noite. Uma noite? Pessoal, chegamos aqui no Camping. O ambiente é muito bom e tem bastante gente, mas a gente ficou afastado aqui. Vou mostrar um pouco pra vocês. Aqui já está um pouco das nossas coisas, tá? O carro aqui, a gente ainda vai montar as barracas e não tem quase ninguém próximo da gente. Tem só um carro dali. O pessoal provavelmente vai montar a barraca de lá. Tem algumas barracas ali no fundo. Ali tem bastante barracas, a gente não vai ficar próximo deles. O pessoal foi no banheiro e buscar um gelo pra gente colocar a cerveja, que a gente trouxe bastante, inclusive. Gente, eu já estou imaginando o frio que vai fazer aqui à noite, porque a gente está bem próximo do lago. Inclusive, é muito bonito. Olha aí pra vocês verem. A gente está bem próximo do carro. A gente está bem próximo do carro. O carro está bem próximo do rio. A água parece ser muito limpinha. E está aqui o carro. Gente, o que eu acho bacana nessas viagens de camping é que a gente consegue, tipo, desprender do mundo. Eu e a Larissa, a gente trabalha em home office junto, 24 horas por dia. E a nossa casa, que antes da pandemia era o nosso refúgio, acabou sendo a nossa casa e também o nosso ambiente de trabalho. Isso é bastante estressante. E o camping, ele dá a sensação de a gente não ter aquela... de estar em quatro paredes, sabe? E o camping é bom por causa disso. A gente foi passar muito frio aqui à noite, tenho certeza que está em época de frio aqui. Aí a gente trouxe bastante cobertor, bastante blusa. Aí a noite eu vou mostrando pra vocês também. Pessoal, no ITC, eu estou fazendo muito frio. A gente acabou de fazer uma fogueira ali. Vou mostrar pra vocês. Está muito frio. A gente acabou de fazer uma fogueira ali. Se você chegou até aqui, o nosso muito obrigado. Quero te pedir pra se inscrever no nosso canal. Vai ajudar a gente demais a produzir cada vez mais conteúdos legais aí pra vocês. Não esquece de deixar seu like também. E aí E aí